Precisamos conversar. Por favor, Pedro, não pode acordar. Sim, mas se acordar, dorme de novo. A criança não liga para isso. A saúde de Januária precisa que ela turma bem. Está bem. Preferes conversar lá fora? Eu não vou sair de perto dela. Leopoldina, precisamos conversar. De que maneira será feita a apresentação de Januária? Apresentação? Já! Não vou fazer isso, Pedro. Já expus meus...